Os líderes, chamar a atenção dos deputados da base, inclusive dos que votaram, enfim, de forma constrangida aqui, já passou o empréstimo. O que eu estou propondo nessa emenda é que a gente possa receber as informações. Qual é a taxa de juros? Qual é o objeto? Qual é a forma de pagamento? É o mínimo, deputados, o mínimo que a gente precisa saber na hora de pegar o empréstimo. Qual dos senhores e das senhoras pegariam o empréstimo sem essa garantia para a vida particular dos senhores? Então na hora de fazer com que o Estado, que o poder público, peça isso, o mínimo, o mínimo de coerência é que a gente exija a mesma coisa que exigiria como pessoa. É isso que eu estou propondo. O empréstimo já passou, já foi pego, lamentavelmente, mas não é possível que a gente tenha tamanha irresponsabilidade de não sabermos qual é a taxa de juros, qual é o projeto, o que eu estou propondo é que na hora de votar a gente tenha o mínimo de informação que esse projeto venha para cá, que a gente saiba qual é a mensagem verdadeira. Hoje o que a gente fez aqui é um cheque em branco no momento dos mais delicados. Então o que eu estou propondo, deputados, é que a gente possa, na hora de votar um empréstimo desse, ter o mínimo de informação onde o dinheiro será gasto, para que serve, qual é a taxa de juros, qual é o prazo, qual dos senhores pegaria um empréstimo sem essas garantias. Mas para o Estado pode, para a vida pessoal de nenhum deputado ninguém faria isso, mas para o Poder Público pode. Não, não pode. Então o mínimo, o mínimo de republicano é o que eu estou pedindo na hora de votação dessa emenda e presente. Vou pedir a verificação. Não havendo quem queira, opa, não havendo quem queira contraditar, em...